Fala galera, mais um vídeo com vocês aí do RPG Londres, direto de Londres na Inglaterra Um beijo a todos meus conterrâneos de Governador Valadares, Minas Gerais, a nossa terrinha mineira Tô com saudade de todo mundo Então, agora nós estamos na A23 aqui, tá? Estamos sentindo a Stratham, na cidade de Stratham Nürburgring e Stratham, estamos passando sobre Croydon Opa, o radar, radar, radar Amarelinho do meu lado direito aí, radar Trintão, quarenta Passei a mais de trinta, né? Quarenta não tirou foto, tá? Graças a Deus não tirou foto, né? Vermelhou, vermelhou, vão parando Então, mais um vídeo pra vocês aí, nós estamos passando aqui Ah, aqui ó, bacana Esse aqui é um aeroporto antigo O nome aqui é Aeroporto House É um prédio de... É um prédio de offices pra alugar O que é office, Rodrigo? É de escritórios E tem até um avião ali, não sei se tá dando pra vocês verem A hora que eu for passando ali perto, vocês vão ver do meu lado esquerdo aqui, ó O avião tá bem aqui, aquele aqui, ó É uma office, o nome dela é Aeroporto House Ela é branca ali, a office branca, ali é o aviãozinho aí Aqui o povo não tem dó de gastar mesmo, não Isso é Europa, aqui o povo gasta mesmo Aeródromo Hotel Isso aqui é tipo um aeroporto pequeno que tem aqui atrás, aqui E estamos passando aqui em volta das agências de carro aqui no Croydon O dia hoje resolveu dar uma clareada A chuva deu uma pausa, graças a Deus Vamos passar pra linha de lá Esse vanzeiro aí, ele tá meio devagar e vai buzinar Tá quase parado Tem que andar, me ajuda aí E à medida do possível eu vou tá fazendo um videozinho pra vocês aí Ou dois, cada, toda semana Aí ó, a Lexus do meu lado aqui, a Toyota Aqui são vários complexos de companhias grandes aqui em Londres Tá tremendo um pouco aí que tá no suporte, no vidro aqui Aqui do meu lado direito é a Halford Vende bicicleta, vende GPS, vende tudo que atua Aqui do meu lado esquerdo também aqui ó Tem um vende cerâmica Opa, eu tô na linha errada Vamos ver se deixa nós entrar Não deixou o caminhão, imprensou nós ó Deixa eu entrar não Tá me xingando Perguntei qual que é o problema dele É assim mesmo, Londres é desse jeito Mete buzina no rabo dele Aqui toda hora é um problema, tá vendo aí Ele não deixa o caminhão passar e nem eu Agora ele vai no meio da pista enchendo o saco aí E nós vamos gravando aqui Você vê que aqui o nosso E ele tá nervoso e eu vou fazer raiva nele ainda Aqui nossa vida de carro aqui é desse modelo De moto é de um jeito e de carro é de outro jeito E ele vai me espremer e eu vambora Vamos ver quem que é pequeno aqui Eu passo e ele não passa que ele é grandão Pronto Aí agora a gente vai indo Aí vamos ver o que é que dá Pra vocês verem como é que é difícil aqui Trabalhar de carro aqui na Europa Em Londres O tráfico é pesado demais Vai achando que Que São Paulo tem tráfico Olha pra isso Aqui é Freud Aqui se você trabalhar de carro aqui Caboxou a camisa Não é fácil não Olha o tráfico Olha pra isso Arranja nova aí galera Passou do meu lado direito aqui É modelo novo Aí adiantou nada ele não ter deixado eu passar Tá vendo Ficou pra trás Adiantou nada Porque caminhão grande Custava nada ele ter dado a preferência Mas não dá a preferência E fica pra trás Aí eu passo no sinal verdinho E perigoso ele não passar Tem isso também Porque o sinal aqui Muda muito rápido Olha o outro me fechando aqui também Desse modelo Tá vendo Duas linhas e elas vão fechando Japona Japonês Aqui os drivers Aqui é o seguinte Eles dirigem muito mal Mas muito mal mesmo Por eu estar no tráfico aqui Dezesseis horas por dia Agora que ele deu seta Pra mudar de faixa Por eu estar no tráfico aqui Dezesseis horas por dia Seis dias na semana Eu já tenho maldade das faixas Muda de faixa pra um lado Pro outro E mesmo dirigindo Do meu lado direito Com meu volante aqui Do lado direito Entendeu Meu volante é Ao contrário do volante aí Do Brasil Do Brasil a gente pilota Do lado esquerdo Aqui eu dirijo Do lado direito E o Japão Não anda também não Você é obrigado A corta ele também Tá dormindo Esses japonês No volante É uma tristeza Atrasos Aqui ó Já abriu uma outra linha Aqui ó Isso é tudo maldade Aí do meu lado direito Aqui ó Vocês vão ver Um supermercado grande Que é o Sainsbury Ali tem o posto de gasolina Dele E tem o supermercado Do lado direito aqui Do meu lado esquerdo Aqui ó É um complexo de loja Essas lojas aqui ó É um complexo de loja Vende carpete Vende Colchão Cama E um pouco aqui atrás De mim Do meu lado esquerdo Tá a PC World Que vende Vende computador Televisão Todo equipamento Fotográfico Câmera GoPro Vende de tudo Tem a Tic Max Aqui do meu lado direito Esse aqui é um complexo Na A23 Chegando em Croydon É um complexo Onde tem várias lojas grandes Você pode comprar as coisas Mais barato também Então quem não conhece aí É só seguir A Straton A Straton High Street Que é a A23 Vindo pro lado de Croydon Ou vindo pro lado Do Gatwick Aeroporto Acelera RPG Vindo pro lado Do Gatwick Aeroporto Na A23 mesmo Que você chega aqui ó Ali tá a Tic Max Tá a Argos Tá as lojas Mamãe Mamas e Papas Que é de bebê Ó o radar 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 Trintão Aqui é o seguinte O radar aqui ó É radar de Passar no sinal vermelho E também Um radar de velocidade As vezes o cara acha Que o sinal tá Tá verde E acelera Achando que não pega velocidade Ele pega velocidade também Então tem que tomar Bastante cuidado Vai entrando Que esse Ford Ticar na frente dos outros Assim Sotaques Meio por você Vai dando mole aí Pra você ver Mexe com um mineirinho Doido De Valadares Então Se vocês gostaram Do vídeo aí Clica aqui É Mercedes Do meu lado esquerdo Galera Se vocês gostaram Do vídeo aí ó Clique no gosto Aí embaixo aí Dá um likezinho Pra nós Aí embaixo Compartilha Nossos vídeos Ajuda nós A divulgar o canal E isso ajuda Bastante A gente no canal Eu não ganho nada Em troca aí O dinheiro que ganho No canal aí É muito pouca coisa É centavos Então é Por eu ter pouco inscrito Eu peço a ajuda De vocês aí Pra divulgar nosso canal Por favor E agradeço demais Por quem tá ajudando De alguma forma E também Peço que um de vocês aí Todos vocês Um de vocês não Que todos vocês aí Escolhem um vídeo meu Compartilha ele No seu Facebook E ajuda a gente A divulgar Pro canal Dar uma crescida Peço essa força Pra todos vocês aí Beleza galera Então valeu Então Muito obrigado Obrigado A quem ajuda A gente a divulgar O canal aí Ajuda nós A compartilhar Os vídeos aí Dar o like Para nós aí Para poder divulgar O canal Olha a Imbira De novo Olha aí Para você ver Uma faixa só Isso já vai entrando Tem uma van aqui Do meu lado direito Atrás de mim Que vocês não estão vendo Atrás do Volvo Tá querendo me espremer Eu tô indo espremer nele Vamos ver O que vai dar Daqui a pouco Ele mete a buzina Não dá nada Que aqui é mineirinho Doido Então Muito obrigado aí Todos os novos Inscritos Obrigado Para acompanhar Nossos vídeos Obrigado Pelo like E muito obrigado Por vocês Estarem conosco Sempre aí Beleza galera E volta a falar Quem puder Escolhe um dos vídeos Que você achar Mais filé Aí embaixo Aí Embaixo Tá todos os vídeos Aí embaixo Escolhe um aí Compartilhe no Facebook E marca um amigo seu Para poder Subscrever no meu canal Aí Dá uma força Para nós aí Beleza Muito obrigado Para todos vocês Um abração E eu vou tentar Colocar um vídeo Ou dois vídeos Aí toda semana Para vocês Beleza Então até o próximo vídeo É nóis Fui